Lá vem ela Nela, estou de olho nela Não me importo e ela não me olhe Não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é E fico contente só de ver ela passar Lá vem ela Estou de olho nela Lá vem ela Estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda Mais meiga Que uma rosa Oba Lá vem ela E fico contente só de ver ela É mamacê, é mamacê, lá vem ela, eu a mancha, estou de novo nela Não me importo o que falem que pensem, pois sem saber ela é minha alegria Ela tem o perfume de uma flor que eu não sei o nome, mas ela deve ter um nome bonito igual a ela Oba, 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 lá vem ela, ei, como é, gente? Estou de novo nela Estou de novo nela E como dizer assim, e como dizer assim, oh, como assim, como assim, como assim, como assim, oh, balada em ela, ei, 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 eu estou de olho nela, oh, como assim, oh, ei, ei, estou de olho nela, E como dizer assim, oh, ei, 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 Mati, oh, oh, me vai acabar, não vai